Uau, muito obrigada por esses inscritos que vocês me deram, eu amei, muito obrigada gente E também uma beijoca, muito obrigada por esses 20 inscritos, muito obrigada pelos likes, 52 likes Muito obrigado, tá bom? Eu vou continuar gravando, gravar um vídeo hoje Só que eu vou postar depois, vou deixar vocês ansiosos pra esse vídeo